Obviamente, depois da tragédia, o grupo ficou bem triste e acho que é normal, não só o grupo, mas o Brasil inteiro. E depois houve o jogo e outra eliminação. Obviamente que ficamos tristes ali depois do jogo, no outro dia, que é normal, mas depois também a gente seguiu. A gente começou a trabalhar já pensando nesse jogo de domingo, que é muito importante pra gente. Eu acho que a gente tem trabalhado muito bem, tem feito as coisas da maneira certa e tenho certeza que tu tem tudo pra dar certo nos próximos jogos. E a gente seguir nesse caminho que está sendo muito bom e muito proveitoso. Gabigol, falando de campo-bola mesmo, o Flamengo começou o ano fazendo rodízio, o Abel querendo ver um pouco de todo mundo mesmo, também por causa da parte física, pra ninguém se machucar. E agora vem aí dois jogos do Carioca, começando a Taça Rio, mas difícil não pensar na estreia na Libertadores. Você acha que essas duas semaninhas até a Libertadores também vai ser bom pro Abel ter certeza de que time ele quer botar em campo? Vocês, por exemplo, ali na frente, sabem que estão disputando posição? Eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, na minha opinião. Creio eu que essa semana vai ser muito produtiva. A gente tem um grande jogo no domingo. Estamos ansiosos por esse jogo, pra poder voltar ao Maracanã, a ganhar, a jogar bem. Então, eu acho que pensar com calma, pensar nesse jogo de domingo. E todo mundo tá trabalhando muito bem, então quem é professor escolher vai estar muito capacitado pra poder mexer com a camisa do Flamengo. Independente se seja no primeiro tempo ou no segundo, eu acho que é importante mesmo o Flamengo vencer. Gabriel, bom dia. Tudo bem? Tudo certo. O que a gente sabe é que o Abel vai usar esses dois jogos do Campeonato Carioca antes do jogo de estreia na Libertadores pra escolher a melhor formação do Flamengo? E uma das posições aí que ele parece estar em dúvida é no comando do ataque, já que ele tem três alternativas, você, Dourado e Uribe. E o Lincoln. Além do Lincoln, que tá voltando um pouco mais distante, porque tá muito tempo sem jogar no Flamengo, né? Tava fora com a seleção. Provavelmente fique mais entre você e Uribe mesmo. O que você acha que ele vai levar em consideração? Quais são suas armas pra você ser o escolhido? E o quanto o fato de não ter feito um gol ainda, tá te, sei lá, mexendo com a tua cabeça, atrapalhando. A gente sabe que artimeiro vive de gols e quando os gols começam a sair, tudo flui melhor, né? Você fica com mais confiança, tá esperando sair esse golzinho mais rápido possível. E o que você acha que tem de diferente em termos de características do Uribe? Olha, eu acho que eu sou um cara que tem jogado em todas as posições aqui no Flamengo. Já joguei por dentro. No último jogo terminei por fora. Então, eu me vejo como um jogador, talvez, de todos ali, o que mais rodou de posição. Não sei se isso pode me ajudar. Eu acho que não tem uma disputa entre titular e reserva. Eu acho que quem é o professor escolher vai se dar muito bem. Sua característica é diferente. Eu gosto de sair mais da área. O Uribe fica um pouco mais lá dentro. Eu acho que, independente de quem ele escolher, vai muito bem. Também depende muito da característica que o professor quer dentro do jogo. Se é esperar mais equado, se é marcar lá em cima, se vai usar mais a bola aérea. Então, eu acho que nesse comando de ataque, eu acho que pode ser muitas opções. Eu também posso jogar aberto, como eu venho jogando, às vezes, ou de meia. E sobre o gol, eu acho que naturalmente vai sair esse gol. Todas as pessoas também estão ansiosas. Claro que, quando sai o gol, tudo flui melhor, como você disse. Mas eu tenho muita confiança. Tenho estado muito bem. Estou muito feliz aqui no Flamengo. A cada jogo, eu me vejo evoluindo. Então, eu espero que continue assim. E os gols vão sair. Será que é um sinal? Não está funcionando, não é? O áudio está pegando? O áudio está pegando? Olha, eu acho que foi o que aconteceu. E foi muito triste, obviamente, que todos os jogadores sentiram isso. Até porque a gente... Opa! A gente convivia com os meninos. E eu mesmo tirei foto com um deles ali, acho que um dia antes. Então, acho que, obviamente, que isso... Que isso foi muito triste para a gente. A gente tentou focar ao máximo. A gente tentou se doar ao máximo, como a gente vem fazendo. E está fazendo. Então, creio eu que a gente prefere não pensar. Obviamente, que eles vão ficar nos nossos corações, como o do Brasil inteiro. Gabriel, mais uma, então, para terminar. A última, quando eu pergunto lá, vem bom. Penúltima, nunca a última, né? Penúltima. Gabriel, o fato de o Flamengo não ter disputado a final da Taça Guarabara, de que forma isso se comportou na cabeça de vocês, sendo favoritos, sendo os favoritos e tendo o investimento mais alto, melhor elenco, isso é uma unanimidade. Todo mundo, não tem ninguém que discorde disso. E quanto é importante agora fazer uma boa campanha na Taça Rio para brigar ainda pelo título da Taça Rio, do campeonato carioca. Se a estreia é contra o americano, tem que ser uma estreia já com uma boa vitória? Olha, eu acho que a gente tem uma boa campanha no Carioca. Eu acho que, obviamente, que a gente foi classificado ali, mas eu acho que, se a gente for ver em performance, a gente foi, acho que talvez um dos melhores times, ou se não, o melhor. Eu acho que a gente tem que continuar assim, trabalhando bastante. A gente tem, sim, um grande elenco, jogadores, mas eu acho que o investimento não entra em campo e não é o dinheiro ou outra coisa que vai fazer a bola entrar, o time vencer. Eu acho que o Flamengo está seguindo um bom caminho, um caminho de um ano muito vitorioso. É apenas o começo, a gente tem poucos jogos juntos, talvez eu faça um pouco de entrosamento ali na frente ainda comigo. Eu peço o bolo no Pérez, não na frente, então tem alguma coisa que acontece no futebol e coisas que o tempo vai se acertando, principalmente no treinamento. Então, acho que a gente tem que continuar assim, trabalhando bastante, que as coisas vão dar certo. Obrigado.